. 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 É tipo que estás em castelo ao atrasar a bola. Olé! Fica aí, vai a perder. Ui, nervosinho! Olha a bola. Ficas a perder. Era para ser retidinho, não era para ser tão rápido. Olha, olha, olha a versão, o jogador. Olha o que é na rua. Aí está, bate-se-te aí. Agora está-se-te aí. Eu estou nervioso. Meninos, temos meninos. Vamos. Andei um red light. Já vi. É um red light. Um berry light. Olhe, 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 olhe. Este é o real. Mas o berry light acho que não sabe muito onde tem que andar. Ai, ai, Marta. Que sorte. Estou venha para aqui. Alto gol! Olha que doas! Olha que doas! Está lhe agora. Estou venha, Marta! Estou venha, Marta. Estou venha, Marta. Estou ganha. Estou disponível. Agora é sendo bolo que eu estava a extrair-la. Galinha é acima! Ai, 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 que estive matando o peito de Jhonny! Eu acho que tenho que fazer uma coisa só para usar a roupa. Ai, que caralho! Tens os pés largos, meu! Quanto é que tu calças? Quanto é que tu calças? Olha o golo! Eu estava a ver aquilo a entrar! Ela não te curte, meu filho! Eu vou mandar as bolas para trás! O que é que é que é o corpo? Que chuva! Nada de stop calcanhares! Está feito? Está feito? Está feito? Está feito! Já sabem! Por que é que eu nunca gostava de chegar para aqui? Se tu tivesse chegado na porta, eu queria não! Isto é um excelente tipo!